A todos, neste momento convidamos para fazer a entrega de troféu aos homenageados e peço por gentileza que venha um por vez e que cada um aguarde a foto oficial da Secretaria que depois será disponibilizada no site para todos vocês, logo depois então vocês poderão fazer suas fotos com seus familiares. Convidamos para se posicionarem aqui na frente as seguintes autoridades. Secretário de Administração e Desbordialização, Sr. Carlos Alberto de Assis. Sra. Leila Denise Ferri, representando neste ato a Secretária da CEDAT, Sra. Elisa. Convidamos a Sra. Fátima Juliato. Neste ato, representando a Secretária de Educação, Maria Cecília. Convidamos a Dra. Angela Cristina Cunha Castro Alves, Superintendente de Dizidência e Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Mato Grosso do Sul. Convidamos a Sra. Leonie Portada, Neste ato, representando o Diretor-Presidente do Iago, Sr. Luciano Chimocheta. Convidamos o Sr. Gilmar Fernandes, Neste ato, representando o Sr. Gabriel Rodinho Reino, após a PM de Mato Grosso do Sul. Convidamos o Sr. Celso Castelo, Neste ato, representando a Mato Grosso do Mato Grosso do Sul. Convidamos o Sr. Pedro Carrilho de Alantes, Neste ato, representando a Aja Plena. Convidamos a Sra. Luísa Helena Nadade, representando o SIGEASCO. Convidamos o Sr. Convidamos o Sr. Arturá Moreira de Nuno, Neste ato, representando o Síndio Fiscal, Neste ato, representando o SIGEASCO. Convidamos o Sr. Adão Santos Meirelles, do SIGEASCO. Para receber a sua homenagem, convidamos a Laíla Pereira Benítez, da SEDE, 43 anos de SIGEASCO. Convidamos a Sra. Amélia Tenório da Silva, da SEDE, 40 anos de SEDE. SIGEASCO.